Ai, 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 e a pana papai, ai, 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 meu Deus, ela é boa demais Ai, 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 e a pana papai, ai, 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 meu Deus, ela é boa demais Ei, tá porração, se aqui é Juca Barra e meu balançado por zero Ora meu parceiro, reje do céu pra sarradão Ela passa na rua, todo mundo olha geral e enlouquece quando ela rebola Ela sabe que é linda, causa ela adora chamar a atenção que ela mais gosta E ela passa por mim, sempre me encarando com aquele bumbum, me atiçando Enquanto isso a temperatura aumenta desse jeito, não tem jeito, o papai não aguenta Estoura aí Ai, 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 e a pana papai, ai, 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 meu Deus, ela é boa demais Ai, 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 e a pana papai, ai, 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 meu Deus, ela é boa demais Ai, 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 eu disse a pana papai, ai, 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 meu Deus, ela é boa demais Ai, 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 a pana papai, ai, 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 meu Deus, ela é boa demais Ela passa por mim, sempre me encarando com aquele bumbum Me atiçando, enquanto isso a temperatura aumenta Desse jeito não tem jeito, o papai não aguenta Vai, vai! Ai, 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 e a pana papai? Ai, 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 meu Deus, ela é boa demais Ai, 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 e a pana papai? Ai, 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 meu Deus, ela é boa demais Ai, 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 e a pana papai? Ai, 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 meu Deus, ela é boa demais Ai, 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 e a pana papai? Ai, 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 meu Deus, ela é boa demais Bora, meus compositores, Renan Ramiz e Arthur Artunis Sérgio Gabala e Barra Sá de Forrozeiro Para o parceiro Fran Sá de Forrozeiro de Baredão Olha a pegada, olha o swing, olha a batida Aê, Barretão Copado Onde tem já viu, toca, Baredão Olha a música nova aí, menino É pra tocar no Baredão Bora, meu parceiro, playzinho do forró Ela chega no baile e toda patricinha Vem de saia curta mostrando a calzinha Não pode ouvir o som do paredão Que ela fica louca e vai descendo até o chão E ela inventou a dança no copinho A galera fica louca no novo passinho E ela inventou a dança no copinho A galera fica louca no novo passinho Vem, vem Olha que desce, 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 desce no copinho E desce, 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 desce no copinho E desce, 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 desce no copinho Vai descendo E desce, 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 desce no copinho E desce, 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 desce no copinho E desce, 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 desce no copinho Vai descendo Bora, meu parceiro, Luiz do Paredão E toda a galera de Osasco Sip, Bela, Helena, Raul, a celebração Sérgio Cabali, balançado, forrozeiro Ela chega no baile E toda patricinha Vem de saia curta Mostrando a calzinha Não pode ouvir O som do Paredão Que ela fica louca E vai descendo até o chão Ela inventou A dança no copinho A galera fica louca No novo passinho E ela inventou A dança no copinho A galera fica louca No novo passinho Swing aqui E desce, 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 desce no copinho E desce, 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 desce no copinho E desce, 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 desce no copinho Vai descendo E desce, 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 desce no copinho E desce, 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 desce no copinho E desce, 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 desce no copinho Vai descendo Saquei a Jucabala e meu balançado porrozeiro Segura o menino Em nome de RS Produções E a pessoa de divulgações E meu parceiro, o de Sosedens É pra tocar no paredão Oh, pegada de forró Para a princípia do Paraisópolis Alô, forró da Juliana E Castelo Feche Oh, rapariga bonita Eu não quero sair de cima Eita, rapariga boa Não importa se é nova ou coroa Oh, rapariga bonita Eu não quero sair de cima Eita, rapariga boa Não importa se é nova ou coroa Puxa, picacho Olha, pegada, olha o swing, olha a batida E isso aqui é pra tocar no seu paredão É de um cavalo e balançado porrozeiro Bora, meu parceiro, Nilcinho porrozeiro Ah, do Gildão Olha que eu sempre trabalhei o mês inteiro Pra gastar tudo no pudeiro Quem mandou nascer raparigueiro Quem mandou eu gostar de pudeiro Eu sempre vivi no pudeiro Eu sempre fui raparigueiro Agora eu só vivo no pudeiro Agora eu só vivo no pudeiro Gastando todo o meu dinheiro Oh, rapariga bonita Eu não quero sair de cima Eita, rapariga boa Não importa se é nova ou coroa Oh, rapariga bonita Eu não quero sair de cima Eita, rapariga boa Não importa se é nova ou coroa É pra tocar no paredão Bora, meu cabeleireiro Rodrigo Cabeleireiro das estrelas Isso aqui é o menino do Rosé, menino Alô, meu parceiro Renato Alô, Rose Isso aqui é pra tocar no seu paredão Olha que eu sempre trabalhei o mês inteiro E pra gastar tudo no pudeiro Quem mandou nascer raparigueiro Quem mandou eu gostar de pudeiro Eu sempre vivi no pudeiro Eu sempre fui raparigueiro Agora eu só vivo no pudeiro Gastando todo o meu dinheiro Oh, rapariga bonita Eu não quero sair Sucesso, meu parceiro Jean Mário Obrigado pelo presente, Jean Mário Não importa se é nova ou coroa Oh, rapariga bonita Eu não quero sair de cima Eita, rapariga boa Não importa se é nova ou coroa Mandamos um pouco especial, meu divulgador Luiz Divulgações A Clínica Cê Divulgações Jorge Matou DJ Rapinha DJ Fabinho DJ Tom Aquele abração, meus divulgadores Isso aí Se é o menino do Rosé É pra tocar no seu paredão Saí de casa Brigado com a mulher Peguei a chave do carro E fui lá pro cabaré Curti a noite toda Bebi, botei pressão E as cartas tudo doida Em cima do paredão Mas chegando em casa Uma coisa me esperava Era minha mulher com raiva E eu de cara lisa Sem saber o que fazer Ela olhou pra mim E disse Arruma a malaê Eita! Arruma a malaê Arrume a malaê Arrume a malaê Em casa tu não vai ficar Arrume a malaê Arrume a malaê Em casa tu não vai ficar Arrume a malaê Arrume a malaê Arrume a malaê Em casa tu não vai ficar Arrume a malaê Arrume a malaê Arrume a malaê Em casa tu não vai ficar Foi! Foi! No Biotroduções Neloproduções Cabelofolia E Sementos Alô Paulinha Saí de casa Brigado com a mulher Peguei a chave do carro E fui lá pro cabaré Curti a noite toda Bebi e botei pressão E as gata tudo louca Em cima do meu paredão Mas chegando em casa Uma coisa me esperava Era minha mulher com raiva E eu de cara lisa Sem saber o que fazer Ela olhou pra mim E disse Arruma a malaê Arrume a malaê Arrume a malaê Em casa tu não vai ficar Arrume a malaê, arrume a malaê, arrume a malaê Em casa tu não vai ficar E tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos pra nos atrapalhar E tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos pra nos atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Me chamam de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois E me chamam de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Alô meu parceiro Bonifácio, divulgações do Rio de Janeiro, terá abração Se a Juca Barra é um menino forrozeiro E tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos pra nos atrapalhar E tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos pra nos atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina E me chamam de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois E me chamam de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Eita, porrozão! Sérgio Cabali, balançado, porrozão! Em nome de R&S Produções, é o Galento Piauí! Bora, Erasmo! Bora, Socorro! Puxa, Pikachu! Rx na estúdio! Bora, Robson, meu parceiro! E tá gostoso demais, perro de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta E tá gostoso demais, perro de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta E pra ficar maluco, faz o VUGUVU! VUGUU! 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 E faz o VUGUU! 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 E faz o VUGUU! 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 E faz o VUGUU! VUGUU! Eu já fiquei boladão com a nova sensação Menina, solta o caô e vem botando o terror Eu já fiquei boladão com a nova sensação Menina solta o carro e vem botando terror E pra ficar maluco Faz o ruto, 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 ruto E faz o ruto, 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 ruto E faz o ruto, ruto, ruto E faz o ruto, ruto, ruto E faz o ruto, ruto Mandala os autor especial Meus divulgadores de alto lugar no Piauí E tá gostoso demais, pego de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta E tá gostoso demais, pego de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta E pra ficar maluco, faz um vulgo, 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 vulgo E faz um vulgo, 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 vulgo E faz um vulgo, 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 vulgo E faz um vulgo, vulgo, que eu já fiquei boladão Com a nova sensação, menina solta o caô E vem botando o terror Eu já fiquei boladão, com a nova sensação Menina solta o caô, e vem botando o terror E pra ficar maluco, faz um vulgo, 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 vulgo E faz um vulgo, 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 vulgo Olha quem faz um vulgo, 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 vulgo Eu disse faz um vulgo, 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 vulgo E faz um vulgo, vulgo Garreta do Podinho O que tá do Jucabala R as produções Bora meu galê com o meu 111 Além de caça e divulgações Oh, pegada É Jucabala e bala, saco, rozeiro É pra tocar no paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair É só ousadinha, pura curtição As mina tudo louca em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Toca, Pikachu Bora meu parceiro, Rodrigo, cabeleireiro Cabeleireiro oficial do Jucabala Eita, porração E hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair É só ousadinha, pura curtição As mina tudo louca em cima do meu paredão Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Vai Oh, pegada de forró Forrózé não Tá molesta O swing dessa mudança Quem não quer, quem não sabe, Pikachu Olha a pegada, olha o swing É, Regina, estúdio Bora meu parceiro Robson É mais uma pra tocar no paredão Bora meu parceiro, rege do céu, dança radão Ah, mil do céu, dança padrão Toca essa da Íngua, sucesso Vai começar a brincadeira Hoje eu quero é tomar uma Vou chamar minha galera Pra beber no meio da rua O safadão tá confirmado É de certeza Vem pra caixão de avião Cantar em cima da mesa Chegou a Márcia Felipe A fenomenal O Filipão Chegou com tudo E disse Eu quero é passar mal Estourou, papai Estourou, papai Hoje aqui no meio da rua Eita, farra do carai Estourou, papai Estourou, papai Hoje aqui no meio da rua Eita, farra do carai Tem Luan estilizado É meu parceiro Tá de testa com o Jonas Vão beber o dia inteiro Peruan, meu amigo Do cavaleiro Vai com o Chico, mano Vão ver na balada Do vaqueiro Estourou, papai Estourou, papai Hoje aqui no meio da rua Eita, farra do carai Estourou, papai Estourou, papai Hoje aqui na minha rua Eita, farra do carai Chegou a Solange Almeida Rapaz da lata Vem pra Caciel Rodrigues Canta, ô paixão Perrada Pedrinho, pegação É prancha É praça É cantor Gogó de ouro Tá botando Pra quebrar Estourou, papai Estourou, papai Hoje aqui no meio da rua Eita, farra do carai Estourou, papai Estourou, papai Hoje aqui no meio da rua Eita, farra do carai Vai começar a brincadeira Hoje eu quero é tomar uma Vou chamar minha galera Pra curtir no meio da rua O sapatão tá confirmado É de certeza Vem pra caixão de avião Cantar em cima da mesa Chegou a Márcia Felipe A Filomenal O Filipe chegou com tudo E disse eu quero é passar mal Estourou, papai Estourou, papai Hoje aqui no meio da rua Eita, farra do carai Estourou, papai Estourou, papai Hoje aqui no meio da rua Eita, farra do carai Tem Luan estilizado É meu parceiro Tá de testa com o Jonas Vão beber o dinheiro Peruana, meu amigo Do cavaleiro Vai curtir com o mano Vão ter na balada do vaqueiro Estourou, papai Estourou, papai Hoje aqui na minha rua Eita, farra do carai Estourou, papai Estourou, papai Hoje aqui na minha rua Eita, farra do carai Chegou a Solante Almeida A badalada Vem pra Caccia Rodrigues Canta o paixão ferrada Pedrinho pega ação Reproxa, repraza Canta o golgó de ouro Tá botando pra quebrar Estourou, papai Segura, vai E hoje aqui na minha rua Eita, farra do carai Estourou, papai Estoura aí no paredão Eita, farra do carai Estourou, papai Estourou, papai Hoje aqui na minha rua Eita, farra do carai Estourou, papai Estourou, papai Estourou, menino Sérgio Cabala E meu balançado Forrozeno Olha, pega Dói o suí Dói da batida E esse nome Quem come Quem come Olha, meu parceiro Roberto Santos RS Produções É pra tocar No paredão Na carreta Não pode É a carreta mais famosa Do Brasil, hein Eita, pega Não é forró Forrozeno não A festa Olha a pegada Olha o swing Forrozeno não Amulesta Aqui é Ju Cabala É o menino forrozeno Vamos sim Esse passinho É envolvente Aqui ninguém Fica parado Esse é o hit novo Mais tocado do pedaço Essa onda Pega mesmo Tal de balança Balança E no toque do solo Meu corpo entrou na dança Balança, balança 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 O balança é muito bom E é fácil de aprender É só tu mexer o corpo e começar a se aquecer Então vai se aquecendo que na frase eu vou parar E no toque do solo eu quero ver você se balançar Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Toca Pikachu do Ceará Eita forrazão Agora meu prazer o Fran Sate forrozeiro de Paredão Paredão topado Onde tem jefinho toca Paredão Vamos sim, mano Esse pra cima é envolvente aqui e ninguém fica parado Esse é o ritmo novo mais tocado no pedaço Essa onda toca mesmo tal de balança, balança E no toque do solo meu corpo entrou na dança Balança, 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 balança os peitinhos Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Mas o balanço é muito bom e é fácil de aprender É só tu mexer o corpo e começar a se aquecer Então vai se aquecendo que na frase eu vou parar E no toque do solo eu quero ver você se balançar Balança, 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 swing não amulesta Se amostrando, Pikachu Olha balança, 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 balança Balança, 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 balança Eita forrozão Bora Renato Motorista particular do Juca Bala Olha a peca, tolha o swing pra tocar no paredão Puxa, vingacho, pum Eita, swing RS Produções Mano Roberto Santos É o galego do Piauí Repressão, divulgações Hudson Cidês Oh, paixão Você joga bala falando de amor Se alguém é um menino forzeiro do Ceará Puxa, vingacho, bola de lei Pega aí o forró, regra as produções É o galego do Piauí, agora roubeu, né? Interessante, tamo chegando aí no Piauí Simão Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha na minha cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pra três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pra três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Olha meu parceiro Olha meu parceiro é decretor No fósforo tá na cara Olha meu parceiro Pega no forró Seja um cabal É o menino que você Vai Olha a pegada Olha o swing Olha a batida Toca aí Visualizei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha na minha cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil Meu meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida Você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pra três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pra três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Você quer jogar Vale meu balançado, bom zero Vou pegar na forró Bora meu parceiro, salgadinho Beto a rocha do igual Bora de abel Bora o março, Fernandes Nosso parceiro, velho Vamos embora na pegada O cabaré do João é o mais top da cidade Só tem mulher bonita Quem dá de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e de noite Cabra raparigueiro no forró Não tinha outro O cabaré do João é o mais top da cidade Só tem mulher bonita Quem dá de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e de noite Cabra raparigueiro no forró Não tinha outro A minha mulher descobriu E toma e tapa Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita mulher valente Deu nas queigas de chinela Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita mulher valente Deu nas queigas de chinela Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher me achou Lá no cabaré do João Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher me achou Lá no cabaré do João Vai, vai, vai É chocabala em balançado O rozeiro Oh, vem, cara do forró O cabaré do João é o mais top da cidade Só tem mulher bonita Quem dá de qualidade Eu tava viciado de manhã Tarde de noite Cabra raparigueiro no forró Não tinha outro O cabaré do João é o mais top da cidade Só tem mulher bonita Quem dá de qualidade Eu tava viciado de manhã Tarde de noite Cabra raparigueiro no forró Não tinha outro A minha mulher descobriu E toma e tapa Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita, mulher valente Deu nas quenga De chinela Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita, mulher valente Deu nas quenga Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher me achou Lá no cabaré do João Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher me achou Lá no cabaré do João Vai, vai, vai Tá no solto especial A galera da tropa de elite Oh, moçada forrozeira Olha a pegada Olha o suído Olha a batida Oh, pegada de forró Forrozeira não Tá com o leste Vamos sim, mano Toque forró, menino Toque forró Toque forró Que essa banda é show Toque forró Que o povo quer dançar Menino Pode avisar Que o Juca Bala já chegou 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 Mas forrózeira não Olha a pegada Olha o suído Olha a batida Dois e tom Que tom Que tom Oh, pegada de forró A banda quando é boa Não precisa dizer nada Os paredão já tão tocando Eita, banda swingada Aqui nossa pegada É diferente É primeira, menino Toque forró E deixe de falar besteira A banda quando é boa Não precisa dizer nada Os paredão já tão tocando Eita, banda swingada Aqui nossa pegada É diferente É primeira, menino Toque forró E deixe de falar besteira Toque forró Menino Toque forró Toque forró Que essa banda é show Toque forró Que o povo quer dançar Menino Pode avisar Que o Juca Bala já chegou Toque forró Menino Eu disse toque 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 forró Que o povo quer dançar Menino Pode avisar Que o Juca Bala já chegou 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 Vai Eita, pegada de forró Menino Sérgio Cavalho É um menino Forceiro Vamos, irmão A banda quando é boa Não precisa dizer nada Os paredão já tão tocando Eita, banda swingada Aqui nossa pegada É diferente É primeira, menino Toque forró E deixe de falar besteira A banda quando é boa Não precisa dizer nada Os paredão já tão tocando Eita, banda swingada Aqui nossa pegada É diferente É primeira, menino Toque forró E deixe de falar besteira Toque forró Menino Toque forró Toque forró Que essa banda é show Toque forró Que o povo quer dançar Menino Pode avisar Que o Juca Bala já chegou Toque forró Menino Toque forró Toque forró Que essa banda é show Toque forró Que o povo quer dançar Menino Pode avisar Que o Juca Bala já chegou 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 Mas forrozeiro Vai Olha a pegada Olha o swing Olha a batida Tom 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 Oh, pegada de forró Se o Juca Bala é o menino Forrozeiro Uma pegada dessa mudança Quem não quer Alguém não sabe Eu já disse Eu já disse Vamos, limpa A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho Eu adoro o que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Fica delando Aí que eu vou beber Do seu João Enriquecendo Canta comigo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho, eu adoro o que eu tomo Eu dou um bolo e choro, eu dou um bolo e choro Minha vida parou, minha dela andou Aí que eu vou beber o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Olha a pegada Oh, pegada de forró Bora, Everson Divulgações RS Produções Bora, meu galego, Robiano Santoso Bora, Magui Bora, Xi Bora, Neia Bora, Leti As seguidoras de Ju Cabala É as forrozenas Vai começar a fuleiragem agora Olha o bode conselheiro aí O Renato trocou o carro dele no bode conselheiro Olha a pegada, olha o suindo, olha a batida Vai, Pikachu Toca, Pikachu Oh, pegada de forró Esse é o menino forzeiro Vai, vai Troquei o meu carro no bode Me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Troquei o meu carro no bode Me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não Devolvo não Olha que o bode é conselheiro O bicho é bom de opinião Devolvo não Devolvo não Meu bode conselheiro É sucesso do vovão Bode amigo que eu conselho Eu bebo, não bebo, bebo, não bebo Bebe, bebe, bebe E as novinhas vão fazer o que? Desce Desce E tem que respeitar o bode Ele mandou você que bebe Bebe, desce Bebe, desce Bebe, desce E tem que respeitar o bode Ele mandou você Bebe, desce Bebe, desce Bebe, desce E tem que respeitar o bode Ele mandou você obedecer O obedecer aqui Aqui é o Jucabala, menino Alô Zão Paraíba, Alô Cleide, Família Valente, ô pegada de forró Eu troquei o meu carro no bode, me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem entender, minha mulher mandou devolver Troquei o meu carro no bode, me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem ter, embora irmão não sou meu parceiro Devolvo não, devolvo não, olha que o bode é conselheiro, bicho é bom de opinião Devolvo não, devolvo não, meu bode é conselheiro, é sucesso do vovão Pode amigo, me dê um conselho, eu bebo ou não bebo, bebo ou não bebo Me ajuda E bebe, 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 e as novinhas vão fazer o que? Desce, desce, e tem que respeitar o bode, ele mandou você Bebe, 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 e as novinhas vão fazer o que? Desce, desce, e tem que respeitar o bode, ele mandou você Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce E tem que respeitar o bode, ele mandou você Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce E tem que respeitar o bode, ele mandou você Obedeça, 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 Pikachu E a pegada é segura R-China Estúdio, meu parceiro Robson Ô pegada de forró Daqueles do cabalão, menino forrozeiro Mais forrozeiro do que nunca Os aulos ontem especial a Cristiano Lima E toda equipe Junior Alguém Toca no paledão Regição tá sarradão Fábio do céu tá safadão Ei, quem vai pro forró, quem vai pro forró É bem ali Quem vai pro forró, quem vai pro forró É bem ali Quem vai pro forró, quem vai pro forró É bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Eu já postei no grupo a localização Tirei meu carro da garagem, engatei meu paredão Abasteci o porta-mala de bebida Tem Red Bull, Whisky, Cerveja Gelada Já confirmaram mais de trinta rapariga E vão ficar me esperando na entrada E a novinha vai, vai, a Playbozada vai, vai E essa festa vai ser boa pra carai Vai ter life, vai, vai Musca ao vivo, vai, vai Bebendo e dançando e beijando é bom demais E a novinha vai, vai, a Playbozada vai, 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 vai E vai ser boa pra carai Vai ter life, vai, vai Musca ao vivo, vai, vai Bebendo e dançando e beijando é bom demais Ei, quem vai pro forró, quem vai pro forró É bem ali Quem vai pro forró, quem vai pro forró É bem ali Quem vai pro forró, quem vai pro forró É bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir É bem ali Niquitão, Niquitão É bem ali É bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Puxa o Pikachu Puxa o Pikachu É o menino do Ceará Ei, quem vai pro forró, quem vai pro forró É bem ali Quem vai pro forró, quem vai pro forró É bem ali Quem vai pro forró, quem vai pro forró É bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Eu já gostei do grupo A localização Tirei meu carro da garagem Cadê meu paredão? Abasteci o porta-mala de bebida Terra de buro, whisky, cerveja gelada Já confirmaram mais de trinta Bora chão, tão gravações Eita, menino E as novinha vai, vai, a play bozada Vai, 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 vai Eita Vai ter live, vai, vai Musca o vi, vai, vai Bebendo e dançando e beijando É bom demais E as novinha vai, vai A play bozada, vai, vai E essa festa vai ser boa pra carai Vai ter live, vai, vai E o novi, vai, vai Bebendo e dançando e beijando É bom demais Que vai forró, que vai forró É bem ali Que vai forró, que vai forró É bem ali Que vai forró, que vai forró É bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir É bem ali Que vai forró, que vai forró É bem ali Que vai forró, que vai forró É bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Bora ensaia divulgações, equipe bota o corpo dos vagabundo Eita forrozão, Zé Berlim, Bahamas Bah Bora meu parceiro, o de sucidez, o de sucidez E peço divulgações, Aline Cássia divulgações Sérgio Cabala é o menino forrozeiro Forrozeiro não, a mulher está